Música Ai gente, que saudade que eu tava de misteca E tá cheiroso isso aqui, viu? Quem fez, amor? Eu Não, tô brincando, foi não Eu temperei e ele fez, ele fritou Ah, só fritei, o principal você fez Gente, o tripé acabou de quebrar Eu tô improvisando super nesse ângulo, então Sabe, o prato daqui, né? A mesa nem morre, quebrou Pior que nem... nem capacidade como tá Não, é gostoso Prestou, viu? Prestou Ficou no ponto Nem de mais Nem de menos Gostoso Gente, vocês perceberam que a frescura, né? De garfo E ela com a mão É gosto mesmo Não tem nada a ver com nojeira, com morro, essas coisas não Porque eu... O frescura foi muito seu jeito, gente Não, é que certas coisas eu gosto de comer de... Com grau Mas ficou muito bem, fez, ó Ainda bem que eu fiquei de cima, vocês vão ver aí, caramba Ficou lindo, ó Ó Que graçinho Olha isso Ficou bonito Ficou padrão Não A frituroseia, isso deu algum momento e tal Não, mas era que temperou com... Com orífico, orégano e tal Tá com muito nem cheiro, sentiu? Sentiu Antes mesmo a de fritar, eu tava com muito Como é que chama? Era tempero Os temperos Gente, eu tava com uma saudade disso aqui, ó Então arrase, amor Cara Eu tô com muito medo de ficar muito ruim no ângulo, gente Ai, não Eu não faço nada na ver De como está E o que quebrei, assim, tentando arrumar o ângulo? Eu não sei Ficou mentir, amor Fica aí pra você Mas você sabe que tá muito bonita? Não sei que a fechou mais aqui, ó Nessa Estepe aí Você, você Tá uma rasgação do seu Não, você, não Mas você sabe que tá linda, caramba É claro que quando chega a parte do você Eu não vou ficar com a faca, né? Nossa Nossa Tá bom, meu, gente Meu Deus, que perfeito Ó, ainda bem Que firmei por cima antes de quebrar Aí vocês vão ter noção Do quanto tá lindo isso aqui E suculento, né? Nossa Meu Deus Que coisa linda Acho que qualquer carne Qualquer carne Se você assar de mais ou de menos, né? É Você pode destruí-la Mas é claro que depende do gosto também É Aí eu tomei cuidado Só pra não deixar Queimar, né? Queimar Fiquei virando o tempo todo Vocês estão aí pensando Põe a mão aí, menina Não dá De cheiro Tá cheirando Põe no céu, assim Meu Deus É, graças a ela Eu tenho agora Manias Uma delas É a pimenta de cheiro Graças a ela Agora eu coloco Isso aqui no meu frango No arroz É outro nível Nossa senhora Macarrão Bolho de tomate Leite Tá bom O cremoso Mas assim Não só com bolho de tomate Tá bom Fiz o cremoso Com leite Que eu gosto mais assim Nossa amor Fiz o creme de ser Tem que dar mais bola Com o macarrão Eu tava com tanta saudade De bisteca Mas a bisteca ficou muito linda Nem uma vez Se eu fiz ficou tão linda Um dia não linda Meio alaranjado Não sei Não Mas assim Eu sempre usei os temperos Que usei Dessa vez Mas é porque Você fritou na medida Sabe? Sim Da boniteza E o suco E o suco Nossa e essa gordurinha aqui também Que tem no cantinho Espetáculo Oi Vou na água Agora que eu reparei Que você tá sem suco Não me esquisar Não me esquisar Não me esquisar Ai que delícia Vamos usar aqui mais Vou enxergar mais Ai que delícia Espera aí Ele tá perfeito E você gente Gostam de bisteca? Não é que bisteca é bisteca em todos os lugares do Brasil? Tem lugar como o Suan Ou Suan não Carré Nunca ouvi falar Eu assisto os canais que chamam de carré E tem outro nome Não é Suan Suan é algo quase perto da bisteca Mas carré sim Mas carré sim é o sal Não é isso como de bisteca Carré? Hum hum Vocês conhecem gente? Acho que na Bahia Assim Não é minha Bahia Pelos vídeos que eu vejo Das pessoas da Bahia Tá? Sim Carré Diferente né? É Gostei mais da bisteca Eu gostei mais do magarrão Ah mas sem dúvida Porque eu tava com saudade Quer mais pimenta aí? Não? Tá ótimo Obrigado Eu adoro o magarrão Mas Bisteca é a preferência né amor? Não é a saudade Que eu tava Já contou tanto o ângulo aqui Que eu nem sei se é um gigante Nem se tá mostrando pro céu Pra ter A gente quebrou bem na hora Já que você já não tinha o que fazer Ou vai ou vai Acabou de começar um barulho aí Hum Aham Hum Espetáculo Hum Ai gente Não enjoo de macarrão Não enjoo de miojo Posso comer todos os dias Porém Não tem porém Não Falando assim Como eu Assim Por mais que eu coma Assim Não tenha comido ultimamente Todos os dias Miojo Miojo Intercalo macarrão e miojo Eu não enjoo O povo pergunta Tá enjoado? Não Olha o jeito que eu ia falar Algo Porém Nem era com o macarrão menino Hum Nem comia o macarrão Olha a culpa aqui Hum 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 Não é muito bom Hum 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 Não sei se é Quando eu misturo Leite com creme de Leite com bolo de tomate Perfeição Perfeição é você Hum 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 Ai ai O cheiro? Milagrosamente Ainda não Você falou Ai eu comei tudo Isso aqui tudo Você não tá Pode comer Não Bisteca Eu não sei Agora tudo Eu não 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 O que é o nosso? Tem um litinho de cheiro Ai muito gostosa Hum 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 Chegou a hora do vento Preciso E você? Ah boa Liguei no calor Calou Hum Hum Eu tô aqui mergulhando no macarrão Ah Fiz com bastante molhinho Não Não Ai esse suplemento é maravilhoso Hum Qual é o patrocínio mesmo? Qual é a marca dele? Fresh Eu uso fresh e recomendo Fresh morano Que espertado Hum Hum Aliás geralmente quando eu saio da dieta assim Como coisa muito salgada Hum Sabe aquela sede gostosa que dá no meio da noite que você fica assim Caramba, 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 caramba Você bebe glubli, 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 glubli Nossa que delícia Junto com água 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 Aquela sede de água Hum Mas suco também, mano Ai Vem cá até pela Pela orelha aqui Nossa Ai que delícia O foco aqui é a bisteca Macarrão Eu comei tudo, tá bom Ah, deixa eu comer O macarrão é Silvio do plano É, lembrei da palavra Cojuvante Espetáculo Tá meio gourmet essa gafada, né Cindy Vai ter uma gafada digna Uma modida digna nesse aqui Ah, não Vai ficar tudo uma gafada nos dentes Ué E vai ficar assim não Um gafada, poxa É uma coisa Um velho dente não, é? Hum Pode ser 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 Não, até que eu tenho direitinho hoje Surpreendente Eu já vou roubar um pouquinho de macarrão seu aí É porque vocês não sabem o que eu já comi hoje Toneladas Quem acompanha o canal já sabe Você sempre tem Já de bujo cheio e tal Nossa, que muito cheio Te amo Hum 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 Nada Hum Hum eter A pessoa Pela O tempo da fritura A rotina Um toque de chefe Valeu Vai comer esse macarrão não? Eu acho que vai rolar uma doação de macarrão aqui. Então troca de prato e faz isso aqui pra você. E se é que você vai, né? Assim? Fiz assim, ó. Levantei ele. Pra mim aqui. E esse também. Claro que não comi tudo isso também, porque tô super cheia, mas... Minha faca, Zezé. Tá tão quente. Tá faltando um gato. Ah, tudo. Eu acho que seria meu, a cegueira sua. Ah, não. Então não quero. Caralho, que gostoso. Já tô chorando isso da hora, gente. Vai ser tão diferente do seu estimado. Nossa, que bonito, né? Olha o bicoção. Cegueira do osso. Tem mais daqui, deixa eu pegar aqui. Ah, sou osso, né? Hum, hum. É, só hoje. Acho que desse motivo. Tô um pouco mais chato. Hum, hum. 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 Então eu que tô surpreendendo hoje. Ou não, já que tô rico. Seu prato não é filho. Hum, hum, hum. 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 Hum, hum. Hum. Tá bonito, ó, por dentro, assim. Mas não é pôr aí por dentro. Hum. Hum, hum. Tá bom. Hum, hum? Tô aqui filosofando, você disse que é a mesma coisa comer com a mão e com garfo em relação aos dentes, né? Sim, vai encher de carne, um jeito. Compara a manga. Tenta comer uma manga cortadinha na faca e você mordendo... Se for a manga, tem que falar? Se apenta, vai ser a mesma coisa. Muda bastante. Não, por mais que o fiapo seja mais no caroço, né? Mas enfim, estamos falando de carne animal, não de uma fruta, meu filho. Exato. E tira. Não tô. Tô até suando. Tô. Eu dei o calor, gente. Muito. Mas a senhora pode terminar aí, viu? Tá. Pode acabar. A melhor parte foi a vinda de cheiro. Eu sei que fosse minha companhia. Não, sobre comidas. O tio César é muito educado. Eu sou mais educado do que eu conheço na vida. Então, eu acostumo. Sim. Tanto sobre garfo e fábio e tal. Obrigado. Nossa. O outro não vem. Ai. É uma coisa, né? Tipo, e o que... Só se rosa. Oi, Dona. Nossa, suando mesmo. Ai. Oi. Matou a saudade, amor? Nossa. Ai. De bistecas. Sim. Comeria mais, amor? Bistecas, no caso. Com a carro, sei que não. Ai. Não, eu acho que seria forçar a barra. Tá de boa. Aqui tá no limite. Yes. Teve um dia, gente. É que hoje eu dei um tempo legal, assim, da minha comilança, né? Acho que umas... Sei lá, três, duas horas. Aí eu sentei aqui de boa. Mas teve um dia, nessas minhas séries de dieta, que eu sentei aqui e tava pensando. Eu não te falei. Mas eu sentei e pensei, caramba, bicho. Em dia de vídeo, você diz. Eu olhei assim e falei... Vou ter que comer, te pensa? Não dá conta, não. Não, mas assim, não preciso comer tudo que tá no prato, não. Não dá conta. Acho que foi isso. Quer? Pode pedir. Mas já acabou? Ô, minha filha, ou então se quiser comer seu macarrão, pode comer, mas... Ai. Então acho que é isso, né? E realmente, eu acho que o anglo vai ser muito Péssimo, repetindo, mas Você faz milagres Gente, é sério, não foi amor, eu tava filmando aqui por cima E quebrou, então Tipo assim, não poderíamos Poderíamos esperar muito Porque o macarrão ia esfriar, a miste aqui ia esfriar Enfim Eu espero que pelo menos esteja mostrando a comida aqui É Enfim, tchau gente Tchau gente Tchau